Eu preciso de um olhar, apenas um olhar E saber se ainda tenho o teu amor Ter apenas teu perdão, não interessa Para quem já foi amado como eu fui Para quem já teve abraços, tanto amor e tantos laços Como pude desprezar-te assim e negar tão puro amor Só te peço uma chance, um olhar um só instante Meus joelhos, minhas lágrimas, te pertencem meu Senhor Mais uma vez, vem quebrantar Esse coração discípulo que é todo teu Que se acostumou ao teu amor e agora sente dor Nada mais me importa agora, quero só sentir de novo o teu amor Para quem já teve abraços, tanto amor e tantos laços Como pude desprezar-te assim e negar tão puro amor Só te peço uma chance, um olhar um só instante Meus joelhos, minhas lágrimas, te pertencem meu Senhor Mais uma vez, vem quebrantar Esse coração discípulo que é todo teu Que se acostumou ao teu amor e agora sente dor Nada mais me importa agora, quero só sentir de novo o teu amor Mais uma vez, vem quebrantar Mais uma vez, vem quebrantar Esse coração discípulo que é todo teu Que se acostumou ao teu amor e agora sente dor Nada mais me importa agora, quero só sentir de novo o teu amor Nada mais me importa agora, quero só sentir de novo o teu amor Nada mais me importa agora, quero só sentir de novo o teu amor Obrigado.